E é a torre da prisão mesmo, é a torre da direita. Ok, eu vou cair direto lá. Olha só, galera! Essa aqui é a localização secreta! E aí, galera! Beleza! Fibats aqui! Bom, galera, estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite. E, gente, eu estou aqui começando esse vídeo diferente. Eu estou aqui no lobby porque esse vídeo aqui é um vídeo especial, galera. É um vídeo sobre a localização secreta de um tier do Battle Pass, galera. Pra quem não sabe, assim que você consegue o Battle Pass, que é como se fosse uma assinatura que você compra pra ter skins, pra ter novos emotes, pra ganhar coisinhas, sabe? Ao invés de você comprar skins, você compra o passe de batalha, que são vários desafios, que se você completar esses desafios, você vai ganhando coisas. Como essas aqui, ó. Tem skins e sempre o nível máximo é uma skin super poderosa, né? E, pra você conseguir esses níveis, você precisa concluir desafios, galera. E esse novo passe de batalha veio com duas linhas de desafios diferentes. O primeiro de todos é o desafio Filmaço. A cada semana que você concluir, a cada desafio da semana que você concluir, você consegue uma nova tela. E o que a gente encontra nessa tela, galera? É incrível. Então, o negócio é o desafio do fumaço, é concluir todos os desafios de qualquer semana. Se você concluir todos eles, ou seja, da primeira semana, da segunda ou da terceira, você libera uma tela de carregamento especial. Eu concluí aqui da primeira semana, né? Que era o que eu tinha menos. E o que eu ganhei, galera, foi essa tela de carregamento... Não, não é tela de carregamento. Calma, 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 calma. A tela de carregamento é essa daqui. Se você observar bem, nessa tela de carregamento aqui, que foi a que eu ganhei, ó. Ela tem um 1 nela, que é o nome Silêncio no 7. O monstro do Lamassal. Cena 23, tomada 31. Notas do diretor. Ele estava finalmente se animando quando tudo desabou. Se eu pegar essa imagem aqui do passe de batalha, eu vou dar um zoom nela agora, ó. Se você olhar direitinho em cima do topo, aqui a gente tem o quê? Uma coisa do tiro de passe de batalha. Pra quem não sabe, aquela coisinha ali que vocês estão vendo em cima da torre, ela tá bem escondidinha, tá bem camuflada. Mas aquilo é como se fosse uma localização especial. É uma localização secreta, você vê que eles estão gravando um filme. E ali atrás é a parte do cenário que tá explodindo. E em cima lá, naquela torre, tem um item, galera. Tem um item que ele tá escondidinho, que a gente... É bem difícil ver ele, você tem que dar um zoom. Mas se a gente for lá, que é o que eu vou, você consegue ver essa estrelinha aqui do passe de batalha. Ou seja, você vai passar um tir. Eu tô na categoria 36 e eu vou pra categoria 37, se eu completar aquilo. Que deve dar 10 pontos. Então, vamos na partida e vamos até essa localização. Bora lá. Bom, galera. Como na tela de carregamento eles estão fazendo um filme, a primeira coisa que a gente vai é pra região do filme. Pra quem não sabe, tá sendo gravado um filme aqui no Lamaçal Nebuloso. E talvez seja uma das torres do presídio, galera. Porque aqui não tem nenhuma torre. E pra quem não sabe, esse novo passe de batalha é todo relacionado a filmes, super-heróis. E aqui a gente tem a gravação de um filme e talvez pode ser que seja aqui, galera. Então vamos aqui descer. Eu só não sei se é numa das torres dali ou se tem alguma torre pra cá. Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui pro Lamaçal pra eu mostrar pra vocês a gravação do filme, como que é. Eu devia ter colocado, aliás, aliás, eu devia ter colocado a tela de carregamento pra carregar e a gente analisar melhor, né? Mas como eu sou besta, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá, aqui pra quem não sabe é a gravação do filme. É uma região toda, um set de filmagem. Aqui a gente também pode concluir outras missões, galera. Que é a missão de dançar em frente de câmeras. Aqui tem várias câmeras que você pode dançar. Então você vem aqui, dança na frente da câmera. Conclui uma missãozinha, tem que dançar, acho que, na frente de sete câmeras. Aqui tem uma delas. Na verdade, aqui eu acho que tem mais. Vamos dar mais uma olhadinha aqui pelo set. Aqui é um dos locais mais bonitos do Fortnite, galera. Aqui é muito lindo esse negócio do set de gravação. E tem a lenda de que essa daqui vai ser a próxima região a desaparecer. Não desaparecer, mas a ser mudada, né? Até porque o filme tá sendo aqui. Então talvez o próximo update continue sendo relacionado a filmes. Seria bem interessante isso. Calma, vamos aqui só se equipar. Beleza. Tá, eu dancei na frente daquela outra câmera. Eu não sei se tem mais, mas beleza. Vamos lá pra prisão, né? A prisão é pra cá. Só pra eu me localizar. A prisão tá bem destruída, porque eu acho que aconteceu os cometas, os meteoros, no meio da gravação do filme. Por isso que aquilo ali tá destruído atrás. Porque teria acabado de cair o meteoro. Ok, eu tenho que tomar cuidado porque muita gente também cai pra cá, né? E vai que alguém não quer matar o Felipão aqui. Ok, bora, 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 bora. Eu vou direto pra lá, vou deixar aquele baúzinho ali. Ótimo, nenhum player. Eu tô bem equipado, galera. Eu tô com armas boas. Tô aqui com mais escudinhos. E tô bem, tô bem, tô bem. Acho que dá pra sobreviver bem. Dá pra gente pegar o item, pelo menos. Ok. E se vocês quiserem, galera, eu posso fazer mais vídeos sobre outras missões aqui do Fortnite. também tem vários outros de localização que a gente tem que ir atrás do item. Olha só a arma nova, galera. Olha só, vamos pegar aqui a arma nova. Perfeito. Beleza. Ótimo. Tá. Aqui, eu acredito que não tenha nada, né? Opa. Beleza. Vamos pra próxima. Aqui, galera, botei a tela de carregamento. Foi tudo planejado pra eu ir em outra partida e carregar. Olha ali em cima. E é a torre da prisão mesmo. É a torre da direita. Ok, eu vou cair direto lá. Beleza. Talvez, eu acho que seja... Direita do Lamassal. Então, deve ser essa daqui, né? Vamos pra lá, galera. Bora. Beleza, galera. Já vou cair direto ali nas torres. Porque aí a gente já vai direto pra torre, né? A gente não vai morrer pra nenhum perp que vier atirar na gente. Então, bora, 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 bora. Beleza. Ó, é pra direita. Então, talvez seja aquela ali, ó. Exatamente essa daqui que a gente tinha botado no negócio. Vamos ver se vai estar lá nela ou é aquela, né? Uma das duas. Mas eu acho que seja essa, né? Porque essa daqui é a mais próxima do Lamassal. Olha só, galera. Essa aqui é a localização secreta. Beleza, beleza, beleza. Peguei, 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 peguei. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu agora vou aumentar mais um nível da minha categoria, né? Eu vou estar na categoria 37. Eita. Calma. Vamos aqui. Eu não percebi que o baú era aqui em cima. Beleza. Vamos ver se a gente consegue matar esse cara, galera. Pela nossa vingança das nossas mortes que a gente teve aqui nessa região. Ok. Beleza. Vamos, 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 vamos. Vamos, eu esqueci que eu não podia ter aberto o negócio. E aí, meu querido amigo? Cadê você, meu querido amigo? Ele tá aqui dentro. Ele tá aqui dentro desse recinto aqui, galera. Ele tá dentro desse recinto. Olha ele ali, ó. Viu? Tranquilo. Tá, ele tá saindo. Ele vai voltar? Calma. Eu posso comer um negocinho e ir atrás dele, né? Vou pegar uma granada também. Beleza. Ótimo. E morreu, 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 morreu. Perfeito, perfeito, galera. Perfeito, perfeito, perfeito. Pra quem não sabe, gente. Essas... É... A pedra pulo funciona muito melhor contra outros impulsos. Então, ó. É porque eu bati na árvore, né? Mas, ó. Caraca! A gente vai muito mais alto, galera. Beleza. Caímos aqui. Ótimo. É... Eita, a safe tá bem longe. Mas eu acho que a gente consegue chegar até lá. Beleza, beleza, beleza. Vou pegar aqui os itens. Ótimo. Vou pegar mais uma pedra pulo. E vou direto pra lá, porque eu quero treta, galera. Eu quero treta. Na realidade, eu queria... Na realidade, galera, eu vou dar mais uma olhadinha aqui no Lamação. Vamos dar uma olhada se tem alguém ali no set de gravação. Procurar por mais câmeras, porque eu preciso, né? Fazer minhas outras missões no Paz de Batalha. Porque aí eu vou desbloquear outras imagens de outras telas de carregamento. E aí eu vou saber mais localizações secretas, galera. Se vocês quiserem que eu traga mais localizações secretas ou como completar certas missões, galera. Não esquece de deixar o seu like. E eu vou assistir o vídeo por aqui. Se você não tá sabendo, galera, eu tô fazendo live de segunda a quinta, sempre às 4 horas, tá? Então, dá uma passadinha lá no YouTube. Eu tô sempre fazendo lá live. E é bem legal. A gente sempre tá jogando Fortnite junto com a galera. E se você gosta de Fortnite, manda esse vídeo pra um amigo seu. Manda um canal pra um amigo seu. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus